Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo E bem galera em prol da minha sanidade mental E eu E os movimentos não estão melhorados Eu tipo gastei dinheiro pra porra Eu gastei tempo pra porra E não adiantou Sério não adiantou Não fez nenhuma diferença Eu enfrentava os inimigos e os inimigos falavam Pau no seu cu Não tinha o que eu fazer na moral Então eu abaixei Eu não tô com tempo pra ficar agrandando muito Pra ficar atrás de Equipamento melhor Níveis Combo Não dá É sério Eu tô realmente fudido em questão de tempo Eu não sei como que eu vou fazer quando eu conseguir o Dimon Eu tenho que descobrir Agora são 11 horas da noite Eu tô gravando Assim que os meus pais foram dormir Por questão de tempo Eu não sei que hora isso vai acabar E caralho que bicho da hora Eu não sei que hora eu vou conseguir dormir Amanhã eu tenho trampo Mas Eu quero zerar essa porra Não é pouca vontade de zerar isso aqui Caralho que bicho da hora Minha do céu Vamos lá então E aí irmão Lívia Ninguém tem frateza nem resistência E aí E aí E aí E aí E aí Que é bom Isso é muito bom Não, bonit É muito bom E você tá realmente Tá jogando na moral com vocês Mas É aquela famosa Né E aí E aí Inclusive Ele não vai dar Se eu tiver esse tempo Eu realmente Pra conseguir pegar O YouTube Como alvo Foreign Hobbit Uau E aí Aí Eu procuro Eu Trabalhando Isso Mano Eu Então Aí Aí Vocês Vão Vê Ele Trago Que eu Fogê Nossa Eu ficava o dia inteiro Jogando Foda-se Caguei E aí O bicho Bicho Bum Filho Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Falta Lívia Eu Tentei Lívia Maô Enrique Tome Paranquimu E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero ver o ponto Que eu gostaria de fazer nesse vídeo Cara Que fora essa Faltam duas Se eu não me engano Duas Vé 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 Vinci Jum Vé Rip Vé R Vé Deixa eu me ajeitar aqui, só para que eu possa ter acesso a essa ajudinha aqui. Ah, tá. Nesse Definação 5. Seria o próximo iniciativitador. Eu nunca trajei um soltinho com habilidades aleatórias que o personagem eu não leio. Esperto. Ah, que o personagem tem equipadas no modo normal superior. Pô, isso é bom. Funcionam as habilidades aleatórias que fazem por um personagem. Olha que. Normal. Desessão. A pessoa mais. Ah, não. É partir da normal, eu acho. Entendi. Tipo, só funciona a partir da normal. Beleza. É tranquilo, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, e ai, meu amigo Gax. Temos que ir até a frente. Amém? Esse é o motivo da vida humana e da história que se derrubra e da vida. E o motivo da vida humana e da vida humana que não se derrubou. É assim, né? Isso é o que o que você disse com o que foi? O que você disse na vida humana... Não é um lugar de frente... Você é o que você quer? Eu também me ouvi, né? Eu sou um homem de Deus, que você disse, né? Esse homem é um homem? Seguindo, é uma coisa que eu acho que não é uma coisa que eu acho. É isso que eu acho. Eu vou ter que decidir o seu objetivo. Eu vou ter que pegar tudo e deixar o seu pedido. Ah, eu esqueci de me encontrar o meu pedido. Eu vou usar o meu pedido de garoto de garoto de garoto de garoto de garoto de garoto. Eu... o meu pedido? Eu não tenho certeza de que eu estou com a preocupação. o teleporte muito obrigado vamos fazer o seguinte vamos voltar a gente não precisava do teleporte né mas é bom pra hora que quiser voltar porque eu faço isso vamos salvar aqui mesmo que dentro e vamos ver né o cara vamos ver o que essa bola de luz um serafim era um serafim né interessante interessante eu acho que literalmente só falta as estepes do paraíso e uma ceninha que parece que vai ter eu não sei eu vou terminar as estepes do paraíso para ver que eu fui dar uma olhada né para ver o que que era a cena que vocês estavam falando e não sei talvez eu tenha que terminar as estepes do paraíso para liberar ela que né não ia rolar tão cedo se eu não tivesse abaixado a dificuldade ai ai tem que ver também que dificuldade eu vou jogar o dimon né velho se pode dar uma pesquisada para ver quais são as diferenças eu já dou uma olhada se vai valer a pena o avaliador de cabeça de uma área como que vai funcionar os esquema tudo que possa ele caralho jogando hard literalmente jogar na área tá bora lá vamos pra próxima a gente não tinha essa parte que demora um e aí e aí o baú de novo o que tem ele tem pra mim de adantino você vai parar a tá tá vendo esse negócio no chão Ah, nossa, vocês vão ver para que ele serve, que é uma sacanagem o negócio, a moral, velho. Para que ele seja o melhor, velho. Ah, nossa, 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 nossa. Abaixamos! Asembleia do Zouro! Rápido o Zouro! Awatchamos! A sorte de empolgamento! A morte de empolgamento! A excepção de empolgamento! A essa matemática é o seu número! A sebe a勝算ção! Final Dungeon O que é isso? essa foi a área de nível 3 dele foi olha aí ele fez mas quem diria não é mesmo deixa eu vim aqui nela porque não pode pegar isso em um e eu tenho que ficar aqui não é literalmente um forte buru o que tá vendo com a situação tá ali tá cheio então vamos para aqui ó não só não assim eu sei que ele é da cara vou ter que usar uma garrafa santa não adianta é é não é é é é é é é é Ok. Ótimo, filho. Fica só que ó. Vou instaurar minha coisa. Ele já pode bloquear agora. Qual a rival deles? Eu vou te dar um olho. Ok. 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 Ah, meu Deus. Ok. 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 Ficou muito a vontade de começar a pingar já, vocês não tem ideia. Que estolo! Apenas os negócios estão fazendo uma coisa, vocês não tem ideia. Ficou muito, Ficou muito. Ficou muito! Ficou muito, Ficou muito, Ficou muito! Ficou muito, Ficou muito! Ficou muito, Ficou muito! Para de funcionar igual eu estou fazendo agora. ... 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 Vamos lá... Mas não se esqueça. O que você está fazendo? O que é isso? Tchau! Muita, né? Abandonaram isso. É, a FU FAO NO MAIS. E aí? PORRA! 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 Ah, ótimo. Eu não consigo me ver me divertindo. Ah, foda-se, né, velho? Ah, foda-se. Vamos achar o gato. Na moral, eu quero ver se eu acho onde ele está, mano. Não precisa de mais nada, não. Ele fica aqui. Ele não fica aqui, ele fica. Não sei, e onde que está o gato daqui? Ah, norte da flama de Levaland. Vai, buga, buga. Não, tá pegando o cu, então. Velho, cadê essa bola, esse gato? Filho da... Minha... Fereminação, reduzir a minha alvolência. Farejar as minhas alvolências. Vou terminar os espinhos, valeu. Tem uma alma mesmo, então que se foda. Vou reduzir a minha alvolência, vou reduzir a minha alvolência um bogadinho. Bem, anyway, antes de eu fazer o resto aqui, galera. Ah, eu vou estar fazendo o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito que eu te dar na ligação. Comente em baixo se achou o vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para mim, eu estarei melhor para os próximos. E sim, se inscreve no canal para aguentar a força para mim e estarei os meus atos. Eu sou o seu cara na YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu, falou... Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto